Que isso, meu baixo? Que isso? Fala, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Nathan Novaes. Sem mais rolação, vambora pro vídeo. Já começou assim, né? Nossa, a pele da caixa é novinha, mano. Que isso? Dois teclados brabo. Ih, olha esse baixão, filho. Que isso, mano? Que isso, mano? Será que vai vir um tribalzão brabo? Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Não vai vir um tribalzinho. o ladrão é quebradeira, mano, que é isso? O que é isso, meu bacho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quebradeira pura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, rapaziada? Pegou fogo ali no finalzinho. Pô, nada não toca demais, mano. Leque muito bom. Infelizmente, nosso vídeo está acabando. Mas antes de eu ir, eu vou deixar uma indicação de vídeo aqui em cima. E eu vou deixar também um botão bem aqui pra você poder se inscrever no nosso canal. Você também pode deixar nos comentários alguém que você quer que eu reaja. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Um abraço. Fique com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu?